Música Tamo do Lúbito lá Cais togrado o teche Mãe casete em plate Outro trono o veche Mãe casete em plate Outro trono o veche Stani milo che do Daro vi te checa Daro vi te checa E parvo ve ne checo Daro vi te checa E parvo ve ne checo Música E ne ti go lúbico Dar limesco mene Mãe casete em plate Música 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 Música